O que é preciso para defender a liberdade religiosa é ter uma certa ideia sobre a dignidade humana. É que as pessoas têm o direito de acreditar ou de não acreditar, mas quem acredita de uma forma diferente ou quem não acredita, não tem o direito de privar os outros de acreditar. É só isto. E, portanto, eu acho que é preciso, eu acho que a Fundação e a Santa Sé têm uma certa razão quando dizem que é preciso fazer mais nos foras internacionais.